Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? O melhor remix, quem faz é ele DJ Alamonte Ehi, caralho! O meu parafão na mera companhia Não tem hora certa pra lagar o platão E ela é muga, hoje é badia Meu cordão de ouro vale O meu parafão O meu tudo boa, eu tô com atenção O sol já vai nascer Já eu tenho�ú eu barulco O meuitating O meu tudo boa, eu tô com atenção O sol já vai nascer Já eu tenho meringue O meulightly O caminho para fora, o dinheiro é um companheiro Não tem hora certa pra ligar o cartão 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 Pode ter batido, não tem fogão de ouro vale o meu O bagulho é tudo bom O alto do bolo é tudo bom, toda condensão O sol já vai nascer Já, 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 vai no te ver O bagulho é tudo bom Tu é tudo bom, tu é com atenção Só já vai nascer, já, já vem eu te ver Esse é o Alamontão, é o drabo da putaria Drabo da putaria, drabo da putaria Me agrair Alamonteremo E no meio da madrugada, dando sentadão Pedindo pra deixar marcado o tapão E sempre me fala quando vai gozar Pede pá, eu não parar, não parar de catucar Eu não vou parar de te botar, vou te socar Te botar, te socar, botar, botar Eu vou querer clima gostosão Trancado no motel Esqueço do mundão Tem o aral lá fora, mas só quero esse bundão Eu só quero esse bundão Fica, 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 fica empinada Vai me entoar, tapa no popo pra me beitarada Mentira, calcinha, joga de lado Fica molhada Tipo uma piscina, eu vou que vou, que ela tá molhada Fica, 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 empinada Vai me entoar, tapa no popo pra me beitarada Mentira, calcinha, joga de lado Fica, 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 empinada Tipo uma piscina, eu vou que ela tá molhada Alamonteremo Alô, queria falar com o DJ Alamonteremo Ela me avistou na pista, já pegou na minha pirofa Piscicou, pata do sexo, profissional com a xota Vai treta na minha vara, quem não treta é numerota Quer dar rolha no complexo de bloco pra ter xota É Bibi perigosa, é Bibi perigosa Quer se envolver com o meu ouvido, quer rolê de PC xota É Bibi perigosa, é Bibi perigosa Quanto mais ela vê bloco, mais ela quer não tá troca Ela tá puxa De fato o MC apoia essa boca, me chuta Essa banda preta pra frente, e pelo que tanto é ficar linda Rasguei sua blusa, chamei tipo ela Fica na casa, mas não é guachota É de ser peça, fata Fica tranquila piranha, eu vou comprar outra pãe Se concentra limita o cu, concentra a bunda no piro Fica tranquila piranha, eu vou comprar outra pãe Se concentra limita o cu, concentra a bunda no piro Pega a visão, pega a visão Já esqueço a blusa, vou rasgar sua bucetinha Pensei que era Bibi perigosa, essa cheira com a mocinha É Bibi que eu sou envolvido e vivo uma putaria O isquite de 18 anos, menos é pedofilia É Bibi perigosa, é Bibi perigosa Quanto mais ela beboca, mais ela quer dar pra troca A Bibi perigosa, a Bibi perigosa, a Bibi perigosa Tchau, tchau.